Mas porra, por exemplo, eu sou seu fã, eu te acompanho há muito tempo, eu vi todas as suas fases, viado, e por exemplo, eu gosto de todas, por exemplo, tem uma música que você lançou, Amor e Fé, cara, aquilo ali, cara, que música é essa, mano, aquela música, a primeira vez que eu ouvi, sabe aquele noz na garganta, caralho, mano, olha a mensagem, olha a letra, olha o que ele tá tentando transmitir, tá ligado, essa música é muito foda, mano. Amor e Fé trouxe um público pra mim que, tipo, eu não tinha, sacou? Já teve vários momentos que Deus me surpreendeu de estar no aeroporto em Natal, né, Branco, eu tava no aeroporto, e aí, mano, quando eu cheguei no aeroporto, tinha um casal de senhores de 60 anos lá me esperando 5 horas da manhã. Caralho! Aí eu falo, filho, olha como a história vende junto com a música, filho, a gente tá aqui te esperando, a gente sabia que você ia pegar o voo, a gente só queria uma foto, eu não conheço nem uma música sua, mas eu sou fã da sua história, menino, olha, é de arrepiar, Então, hoje a história do Hungria vem junto com a música do Hungria. Essa música Amor e Fé me trouxe um público totalmente diferente, quando eu escutei essa música, passou, tipo, duas semanas, tem um quadro na minha sala lá, tipo, Amor e Fé, Feito Azulejo, que é um trabalho de um senhor, E aí ele foi lá em casa, pode entrar, pô, libera ele pra entrar aí. E aí ele falou, muito obrigado pelos 40 minutos de choro que eu tive do lado da minha esposa com essa música, a gente se conheceu no colégio, a gente tem uns 60 anos, ela tá, 50 e poucos anos, ela tá junto comigo até hoje. E quando a gente escutou essa música, a gente teve 40 minutos de êxtase chorando, escutando, olha a proporção que a música tem. É por isso que eu tenho um cuidado muito grande com a música. E a verdade que ela passa é muito louca, pô, de todo dia, ela vai pro lado do favelado, ela vai pro lado do cara apaixonado. Tô aqui, na sua frente, meio bagunçado, cheguei com o volume do som topado, lembrei do rolê domingo passado, aí cê lembra bem, nada é impossível, tudo é invisível pra quem só olha pra si. Não é bem assim? Olha que proporção disso. Nada é impossível e tudo é invisível pra quem só olha pra si. Se você só olha pra você, cê vai enxergar quem? Ninguém, porra. Sacou? Só olha o sorrido. E aí vem a levada dela, a parte totalmente de qualquer sonhador, sacou? Tá pra nascer um maluqueiro disposto a soltar o dedo só por causa dela. Cê é louco. Aí eu penso o tempo inteiro. A levada fala, e nada mais é quantas vezes sonhei com isso aí, velho. E nada mais é como o antes. Bem fácil o bastante pra ver, difícil entender que o sol de hoje não é o mesmo de ontem. Eu e meu mundo imaginário com 30 mil de salário era nós dois. Deixando esses problemas pra depois. Qual é o moleque que quer ganhar 30 mil de salário? Cê é louco. E levar a mulher pra dar um rolê, sacou? Cê é animal a proporção, a mensagem que essa música passa. Essa é uma música que eu costumo dizer que parece que o céu se abre e a gente só começa, o papel vai brincando, né? A caneta vai brincando no papel. Você que canetou é essa? Eu e Luan. Caralho, meu. É o animal. É o animal.